Então, só vou começar a introdução porque eu esqueci de gravar. Bom, bom dia a todos. Hoje a gente vai apresentar a Carla, professora da Escola de Química, com o título bastante interessante, A Interface das Coisas. Então, Carla, você tem em torno de 30 minutos para apresentar e, ao final, as pessoas farão perguntas. E gostaria que a inscrição fosse feita pelo chat. Tá bom? Então, obrigada por você ter atendido ao nosso apelo de apresentar a live com você. Peço que todos desliguem os microfones, por favor. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês. Eu sou professora Carla Mãske, da Escola de Química. Só para vocês entenderem um pouco de onde eu vim, eu sou formada na Universidade Federal do Rio Grande, na FURG, fiz mestrado e doutorado em Engenharia Química na COPE. E sou professora na Escola de Química desde 2018. Sou professora de Fenômen de Transporte e agora faço parte também do programa de Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos como colaboradora júnior. E o que eu gostaria de compartilhar hoje aqui com vocês sobre interfaces são alguns estudos que já foram realizados com a intenção de mostrar algumas potencialidades, algumas oportunidades que podem ser aproveitadas dentro do programa. Bom, espero que vocês aproveitem a apresentação. Então, a interface é uma região entre duas fases, duas fases volumares, uma delas necessariamente precisa ser condensada, e se uma das fases for uma fase gasosa, a gente tem, então, a chamada superfícita. E essa região, que às vezes a gente pode considerar como uma coisa, como um plano, por efeito de simplificação, então, a gente sabe que ela é uma região, uma região que tem distribuição nas suas propriedades, tem propriedades bastante específicas e um tanto quanto complexas, uma vez que, para entendê-la, a gente precisa de conceitos de química, física, biologia e outras áreas. Talvez, também por isso, que muito se desenvolveu na ciência, se desenvolveu muito mais a parte da fase, da fase volumar, do que para a interface. Mas, na medida que a gente foi observando que a presença da interface tem grande importância em alguns fenômenos, tem importantes aplicações na indústria, como produção de membranas, processos de atuação, de catálise, de formação de emulsões, nanotecnologia. Então, a ciência também, os cientistas também passaram a se preocupar mais com essa região de características tão peculiares. No nosso cotidiano, a gente pode encontrar diferentes situações em que a gente tem a presença da interface como uma causa para fenômenos bastante inusitados, como, por exemplo, o fato de um pequeno inseto poder andar sobre a superfície da água, que está relacionado com as propriedades da interface. E de onde surgem essas particularidades da interface? O princípio de tudo é que, se a gente tem moléculas numa região volumária, ele chama essa região, quando ela está longe da interface de bulking ou seio da fase, a gente, se o meio for homogêneo, teria uma molécula com forças atuando na mesma intensidade em todas as direções. E aí o somatório das forças, ele é, a força resultante sobre essas moléculas é nula. É o que não acontece na interface ou na superfície, porque parte da molécula está submetida a essas mesmas forças coesivas, mas a outra parte, ela está submetida a outro tipo de forças intermoleculares com outras moléculas diferentes das moléculas do seio da fase. Isso faz com que as moléculas nessa interface, elas, ou que a própria interface, ela tenha uma energia maior do que a energia no bulking. E aí a gente, se quiser transportar uma molécula do seio da fase para a superfície, a gente precisa adicionar uma energia, porque é um processo não espontâneo. E, então, essa força necessária para aumentar a área superficial, ela está relacionada com uma propriedade que se chama tensão superficial. Sem entrar em detalhes, então, a gente pode esperar como um processo espontâneo, um processo que minimize a área, então, minimizando essa energia, e aí a gente tem a formação, por exemplo, de superfícies com essa curvatura numa superfície, a formação de uma gota, que não é uma esfera só por causa dos efeitos da gravidade. E também alguns fenômenos como a migração de determinadas moléculas especiais de características anfifílicas, por exemplo, numa superfície, numa interface, e o processo de absorção, que é o enriquecimento de uma superfície com um componente, um enriquecimento preferencial por um componente da superfície, visando, assim, a diminuição dessa energia ou diminuição da tensão superficial dessa superfície. E aí a gente tem que, pode estudar a interface em diferentes escalas, então, só para localizar a interface, ela se encontra numa mesoscala, que é uma coisa entre a escala molecular e a escala macroscópica, que seria o que a gente vê, por exemplo, em mecânica dos fluidos. A gente sabe que pode estudar em diferentes escalas, mas a gente também sabe que essas escalas elas estão conectadas, alguma coisa que a gente estude aqui, em nível molecular, pode ser utilizada como alguma informação de entrada para a escala macroscópica. E aí, aqui como exemplo, uma solução polimérica, com polímeros com diferentes arquiteturas, pode influenciar, essa arquitetura, esse tipo de arquitetura pode influenciar numa propriedade importante lá no fenômeno de transporte, que é a viscosidade. Então, é só um exemplo de como a gente pode conversar entre as escalas para conseguir entender melhor o mecanismo ou determinar alguma propriedade. E aí, por que interface das coisas? É porque aqui nessa apresentação não quero falar só sobre interfaces entre fases, como eu defini, como eu defini no início. Também quero falar sobre outros tipos de interface, por exemplo, interface entre áreas. E a importância disso é para que a gente consiga fazer um estudo mais aprofundado de algum fenômeno. E aí, o primeiro exemplo, que eu trouxe dois estudos de caso, o primeiro exemplo, eu vou falar do que eu pude me ocupar durante a minha, parte da minha vida acadêmica, no mestrado doutorado, que foi a remoção de mercurio do gás natural usando o processo de absorção, que, como eu falei, é um fenômeno de superfície. E aí, esse trabalho foi também uma interface entre grupos, que foi o Laboratório de Fenômenos Interfaciais, que é do PEC, da COPE, e o Átomos, que é PEC, mas também é a Escola de Química. Então, esse trabalho fez parte de um projeto maior, que era liderado pela professora Vera Salim, e a doutora Neumann Rezende, lá do PEC, e um projeto relacionado com a Petrobras, projeto com a Petrobras, com o objetivo de desenvolver absorventes que tivessem elevado desempenho para descontaminação de mercúrio, de correntes aquosas e correntes gasosas. Então, a motivação desse trabalho é que, bom, além do mercúrio ser um componente altamente tóxico, ser um poluente global, porque ele é detectado em todos os continentes, é um componente que pode ser bioacumulado na cadeia alimentar, então ele tem essas potencialidades de causar grandes danos, tanto para a saúde humana, como também para o meio ambiente. No caso específico do gás natural, ele ainda tem algumas particularidades, que é, mesmo ele estando em muito baixa concentração, ele é capaz de condensar nas estruturas e causar corrosão dessas estruturas, estruturas metálicas de alumínio, principalmente, nas unidades de processamento. E aí, já foi encontrado na literatura, foi detectado na literatura que alguns acidentes em plantas de processamento natural, graves acidentes, foram associados à presença de mercúrio. Então, ele condensa nas estruturas, principalmente em unidades criogênicas, e aí a unidade precisa parar a sua produção para fazer limpeza, o que gera, obviamente, dados financeiros com as paradas e também riscos ocupacionais os trabalhadores ao fazer essa limpeza. Então, esse era o contexto do problema. E aí, o meu estudo, que foi durante o mestrado e doutorado, juntamente com os outros pesquisadores, foi, então, tentar fazer uma conexão com a parte experimental, que é de preparação e caracterização do absorvente, e fazer a relação das propriedades com o desempenho do absorvente para a remoção de mercúrio do gás, e fazer esse link com a modelagem fenomenológica do processo, que incluía o desenvolvimento de modelos baseados nas informações experimentais que a gente tinha, e também utilizar a simulação molecular como uma ferramenta para conseguir entender melhor o fenômeno, ou comprovar ou estudar algumas hipóteses do modelo. Então, mais ou menos, o resumo do processo era um leito fixo, convivendo o absorvente, o gás contaminado por mercúrio entrava nesse leito, e a concentração de mercúrio era acompanhada tanto na entrada quanto na saída do leito. O objetivo desse sistema era, então, avaliar a dinâmica de remoção do mercúrio num leito fixo. E aí, a partir daí, a partir desses dados, a modelagem desses dados, ela é feita com, principalmente, equações de transporte no leito, então a gente tem um modelo, para quem gosta de modelos, um modelo aí com um termo de acúmulo, um termo adjetivo, termo difusivo, as condições de contorno, isso para o leito. E aí, a gente precisa também resolver para dentro da partícula de absorvente, que pode ser considerado, por exemplo, como esfera, e a gente vai resolver uma equação de transporte de difusão para dentro de uma esfera com as condições de contorno aí típicas da esfera. E aí, o resultado desse modelo, o resultado da simulação, são cursos de dinâmica de remoção, aqui a gente tem a coordenada axial do leito, o tempo, então a gente consegue observar qual é a dinâmica de remoção em cada ponto do leito, sendo que aqui isso não seria a concentração adimensional na saída do leito. Mas, às vezes, a gente esquece que também tem uma parte na modelagem de absorção que está relacionada com a termodinâmica, porque a gente tem uma consideração que é de equilíbrio local, que a gente considera, então, que na superfície da partícula a gente pode descrever a captura como um modelo de equilíbrio. E aí, o modelo de equilíbrio a gente pode usar equações empíricas ou equações com uma origem mais fundamentada, ou utilizando a cinética como base ou a termodinâmica. E esse tipo de relação a gente chama de isoterma de absorção, então ela dá, na verdade, a concentração no sólido para cada concentração do adsorbato, ou para cada pressão parcial, por exemplo, de gasosa, no leito, no ponto. Então, são dados de equilíbrio. Esses dados de equilíbrio, então, entram em algum ponto aqui da equação de fenômenos de transporte. E aí, pela termodinâmica, a gente usa a termodinâmica clássica como base para desenvolver isoterma genérica, tipo isoterma de Gibbs, e aí, considerando a fase absorvida e a fase bulk com algum tipo de informação de equação de estado, a gente pode obter, por exemplo, a isoterma de Langme, que é uma isoterma muito utilizada nos processos de absorção. E aí, para misturas, a gente pode também encontrar essas relações entre a fase absorvida e a fase bulk, pela igualdade de potenciais químicos entre essas fases. E aí, pode usar modelos do tipo fugacidade para encontrar melhores relações entre essas fases. E aí, a gente tem o Felipe, que é o aluno de mestrado, o aluno do professor Amaro, e orientado por mim, que está fazendo mais ou menos uma coisa parecida com isso, mas para desidratação de gás natural. Então, seria uma outra aplicação para esse tipo de abordagem. Na parte de simulação molecular, a gente fez a simulação molecular da estrutura cristalina do absorvente. E aí, a gente precisa partir da célula unitária, então, de dados cristalográficos, a gente precisou estudar um pouquinho de cristalografia para conseguir, então, descrever da melhor forma possível essa estrutura, que pode ser representada por uma célula unitária. Então, cada tipo de estrutura cristalina tem essa unidade representativa. Depois disso, a gente faz, então, uma replicação dessa célula no espaço e garante, então, uma caixa de simulação para fazer as simulações de dinâmica molecular, ou poderia ser outro tipo de simulação, como Monte Carlo, por exemplo. Então, aqui a interface seria a interação entre cristalografia e simulação molecular. Lembrando aqui que as simulações, a gente precisa também definir os potenciais de interação entre cada átomo, sejam eles ligados ou não ligados. E aí, uma parte importante que a gente desenvolveu também nesse trabalho foi a validação da estrutura cristalina. Então, muitas vezes, durante a síntese, a gente promove alguma especificidade na estrutura, como, por exemplo, a inserção de vacâncias na estrutura, que pode ter algum efeito no processo. Daí a importância de se garantir que a estrutura simulada seja representativa da estrutura experimental. Então, a gente fez uma metodologia para conseguir comparar a posição de cada pico de difração simulado e comparar com o dado experimental. E aí, depois disso, a gente fez, então, o estudo de uma das hipóteses, que era investigar a mobilidade do mercúrio dentro dessa estrutura cristalina. Com essas informações de simulação molecular e também com um vasto estudo envolvendo técnicas de caracterização fisico-química, a gente conseguiu, então, montar o modelo fenomenológico e entender melhor o que estava acontecendo no processo. Então, no final das contas, a gente tinha um leito contendo pélites do absorvente. Esses pélites tinham alguns grãos, a gente chama de grãos, então, a gente enxergou no MEV alguns aglomerados e esses aglomerados tinham um determinado tamanho. Esses aglomerados eram compostos de cristalitos. Esses cristalitos também foram visualizados no MEV, uma outra resolução, cristalitos na forma elipsoidal. E aí, com essa representação, a gente conseguiu, então, desenvolver um modelo matemático e, com poucos parâmetros, pôde descrever a dinâmica de absorção. Aqui a gente tem a dinâmica na saída do leito, então, a concentração de absorvato, que era o mercúrio, na saída do leito em relação à concentração inicial no decorrer do tempo na saída do leito. Depois a gente realizou também testes experimentais para validar esse modelo, mudando a condição de operação. e aí, pôde observar que o modelo foi capaz de descrever esses dados mesmo em outras condições. Resumindo, então, o trabalho envolveu um tipo de retroalimentação de informações de forma que a gente pudesse desenvolver ou ajudar no desenvolvimento de um absorvente com desempenho ajustado e também um modelo simples, preditivo, capaz de descrever bem esse processo. Depois a gente também fez alguma coisa parecida, só que sem a parte de modelagem, também para a remoção de mercúrio iônico de soluções aquosas. Então, aqui a interface era o refinamento de Ritfield, que é uma ferramenta que utiliza, tipo, uma estimação de parâmetros também, mas mais caixa preta, para utilizar as informações de DRX, que é o dado de difração de raio-x, e a partir deles obter propriedades da estrutura cristalina. Bom, essa foi a primeira parte, então, é um estudo que já foi parte dele finalizado, mas a ideia aqui era mostrar como que essa conversa em múltiplas frentes foi importante para conseguir entender o processo como um todo. A segunda parte é mais na área de surfactantes, mas também tem essa ideia de unir informações de simulação e informações experimentais para o entendimento e predição de algumas condições. Então, partindo, então, do princípio, a gente tem os surfactantes, os surfactantes são moléculas anfifílicas, tem suativos, em geral, são moléculas anfifílicas, que tem uma parte da cadeia sendo um grupo hidrofóbico, com afinidade com fases oleosas, por exemplo, e uma parte hidrofílica, que está normalmente representado o grupo hidrofílico, e esse grupo aqui é o grupo hidrofóbico. E aí eles têm um dilema, que é uma antipatia mútua entre esses grupos, que não têm muita afinidade entre si, e a coexistência forçada deles, que eles são obrigados a conviver por essa ligação covalente. Então, aqui a gente também teria uma interface, essa região aqui que une os grupos também é um pouco desconhecida, um pouco complexa, porque a gente não sabe muito bem, em alguns surfactantes, o que é a cabeça, exatamente o que é a cauda. É difícil de dividir assim tão bem. E aí a gente tem surfactantes iônicos, surfactantes não iônicos, outros tipos de surfactantes, mas todos eles com esse dilema aí de ter que conviver, mesmo não gostando muito um do outro. E aí isso justifica um fenômeno que acontece, que é a migração dessas moléculas para a interface. Então, essas moléculas, elas se orientam no espaço de forma que a parte que gosta de água fica orientada para a água ou para uma fase polar, e a parte que não gosta de água, então, fica escondida dessa fase aquosa. E isso justifica também a formação de agregados. Quando a superfície, ela não comporta mais a presença desses surfactantes, eles começam a se autoagregar, isso é um processo espontâneo, para conseguir esconder a parte da molécula que não gosta da água para o interior dessa estrutura, e essa parte apolária, ela fica, então, blindada pelas cabeças polares. Então, esse é um fenômeno espontâneo de formação de micelas ou micelização. E aí a gente tem uma diferença de energia entre a fase, entre o caso, entre o sistema com o surfactante disperso em água, dissolvido em água, e o sistema com o surfactante organizado nessas estruturas chamadas micelas. E essa diferença de potencial químico desse estado, para esse estado, ele é só função, ele é uma função de estado, então, ele é só função do estado inicial ou do estado final. Da termodinâmica, a gente sabe que isso independe do caminho. Então, foi escolhido um caminho um pouco cruel, que é cortar a cabeça do surfactante. Então, a gente parte por aí. Então, cortando a cabeça do surfactante, a gente fica só com a cauda separada da cabeça. Essa cauda, ela é transportada por um meio que só tem a cauda, então, esse é um caminho hipotético, fictício, e a gente tem uma diferença de potencial químico entre esses dois estados. A gente tem uns termos que compõem energia livre de micelização, mas essas caudas, elas não podem ficar aleatoriamente organizadas. Elas precisam ter uma organização específica, que é ficar com uma das extremidades voltada para fora da micela, para que a gente possa, no final das contas, colocar a cabeça. E aqui tem um outro termo associado, que seria, então, um termo que dificulta um pouco a formação da micela. Depois, a formação da interface, então, isso aqui está associado para a tensão superficial, a tensão interfacial. Essa tensão entre essa fase apolar e a fase polar, que no caso, a gente está pensando em agregação de surfactante em água, a formação de uma micela que a gente chama de normal. Depois que está organizada a micela e formada a interface, a gente recoloca as cabeças e aí a gente precisa contabilizar a interação entre as cabeças, que pode ser do tipo que, se elas tiverem carga, vai ter repulsão iônica, mas mesmo que não tiver carga, vai ter a repulsão entrópica mesmo. E a ideia é, tendo esse somatório, a gente tem a energia livre de micelização, que é o que interessa mesmo, e alimentar um modelo chamado de modelo de termodinâmica molecular, que a ideia é, tendo informações dos surfactantes que influenciam nessa, em toda esse somatório aqui, tendo a formação fisicoquímica, temperatura, pressão, composição, a gente faz uma minimização de energia para encontrar, de energia de Gibbs, do sistema para conseguir encontrar qual é a condição de máxima estabilidade ou de mínimo de energia de Gibbs. E aí, tendo essa condição, a gente tem as propriedades do sistema de equilíbrio. E aí, a energia livre de micelização seria, então, o somatório de todos esses termos aqui que foram descritos anteriormente. Para micelas normais, aí é só para vocês terem uma ideia de como que é esse modelo, também não vou entrar em detalhes no equacionamento, mas a energia de Gibbs é uma somatória de energia de formação mais energia de mistura. E a energia de formação, ela é função de algumas dos potenciais químicos no estado padrão de cada um dos componentes. A energia de mistura pode ser descrita só por termos entrópicos, por simplificação. E aí, a gente pode organizar essa equação de forma que fique um termo chamado gelinha, que é uma energia de Gibbs descontada desses termos aqui que envolvem no estado padrão, o potencial químico no estado padrão. E aí, essa função aqui tem como principal variável a energia livre de micelização, que é calculada com aquele caminho que já foi descrito. E aí, no fundo, fica um processo, um problema de otimização, que é encontrar o mínimo dessa função, tendo como variáveis de otimização, no caso mais simples, N, G e G, que é G, é o tamanho, é relacionado com o tamanho da micela e N, G é o número de micelas. Então, na prática, é assim, qual é o tamanho da micela e qual é o número dessas micelas que leva ao mínimo de energia. E aí, como que a gente sabe que esse modelo, ele está conseguindo descrever bem o estado real do sistema, que é o estado de equilíbrio, é a gente poder, a gente precisa comparar isso com dados experimentais. E aí, a maneira mais fácil de fazer isso, por causa de agregação de surfactantes em água, é comparar a concentração micelar crítica da solução, daquele surfactante em solução aquosa. E aí, isso experimentalmente é feito acompanhando uma propriedade do sistema, na medida que a gente vai adicionando uma quantidade maior de surfactante na solução. Então, se a gente souber que a adição de surfactante diminui a tensão superficial, a tensão superficial pode ser uma propriedade acompanhada. Então, na medida que a gente adiciona o surfactante, a tensão vai diminuindo, vai diminuindo até que chega um ponto que ela muda a declividade, essa diminuição muda a declividade, ou seja, tem alguma coisa acontecendo, além do surfactante migrar para a superfície da água. E aí, essa alguma outra coisa acontecendo é a formação da micela. Então, esse ponto aqui é o ponto que a gente diz que é a concentração micelar crítica, ou seja, a concentração dos surfactantes que leva ao início da formação das micelas. Isso experimentalmente falando. Na parte de simulação, a gente faz uma coisa um pouco parecida, a gente vai simulando, fazendo cada processo de otimização para um número de surfactantes adicionados ao sistema e vai acompanhando a concentração de surfactantes, ou o número de surfactantes em solução, dissolvidos. Então, a 100 surfactantes adicionados, a gente tem 6 surfactantes dissolvidos, 200 a gente tem 200 surfactantes em solução, 300 adicionados, 300 em solução, 400, já não é mais 400 em solução. Então, houve uma mudança de declividade e a gente tem que encontrar qual é esse ponto de intersecção entre retas que tem essa mesma declividade que a gente acompanhou na medida que foi fazendo as simulações. Esse número de surfactantes adicionados que leva a essa mudança de declividade é usado então para calcular a concentração micelar crítica que é dividida pelo volume da solução. E para facilitar, a gente usa uma função, pode usar uma função de regularização e que mais ou menos descreve essas duas retas simultaneamente. E aí, só para mostrar algum resultado da gente, concentração micelar crítica de diferentes surfactantes, surfactantes bem conhecidos em que a gente está variando o número de carbonos da cauda. Então, a cauda é um hidrocarboneto com 10 carbonos, 11, 12, 13, 14 e qual é a CMC deles. Então, a gente mostra aqui que o modelo ele conseguiu descrever bem essa tendência de concentração micelar crítica para esses surfactantes. Esse aqui é o outro dado da literatura, então, modelos conseguem descrever, esses modelos conseguem descrever bem essa tendência de concentração micelar crítica, só para mostrar essa potencialidade do modelo. Bom, isso para micelas normais até aqui, micelas reversas, micelas normais são micelas de água, de óleo em água ou agregação de surfactante em água. Micelas reversas são micelas de água em óleo, então a gente tem uma gotícula pequenininha de água blindada pela presença desses surfactantes do contato com o óleo. Essas micelas são um pouco mais complexas de ser descritas porque a gente tem mais parâmetros que precisa levar em consideração, tem o raio, esse raio aquoso, tem o raio da micela toda, a gente tem termos de mistura de cauda a óleo aqui na, nessa região interfacial, a gente pode ter energia de mistura aqui dentro da água das cabeças, dependendo do tipo de cabeça que for, se os surfactantes têm cauda dupla a gente precisa considerar, então vai ficando um pouco mais complexo esse modelo. Surfactantes não iônicos, como eu falei, tem essa parte de mistura porque a cabeça, apesar de ter um caráter um pouco polar, ela é um polímero, então a gente tem uma energia de mistura que contribui para a energia de micelização. E aí, para comparar os resultados, aqui a gente tem de novo uma interface, o laboratório do professor Marcio Nelli de Colóides, junto a interface com átomos, e aí as meninas, a Gisele e a Angela, elas mediram várias propriedades das microemulsões e o principal dado a ser comparado com uma CMC em óleo, é muito mais difícil de ser encontrada, mais difícil de ser determinada, a gente precisa de uma outra propriedade que a gente escolheu o tamanho da micela e aí esse tamanho da micela pode ser calculado, pode ser determinado experimentalmente com experimentos de espalhamento de luz e aí o valor médio dessas distribuições foi comparado com os dados do modelo. Então aqui a gente tem diferentes razões, água e óleo em um determinado sistema e o tamanho médio da micela. Esse projeto, esse estudo, ele foi realizado também vinculado a um projeto, interface aqui, universidade e empresa que é a UFRJ com o Oxiteno, que é uma empresa que desenvolve produtos químicos diferenciados e dentre eles os emulsion breakers que são produtos que promovem a desestabilização de emulsões de petróleo. Então se a gente olhar para uma amostra de petróleo, às vezes a gente não consegue imaginar qual a quantidade de água que está estabilizada no petróleo, no petróleo bruto. Então se a gente olhar aqui a separação da água presente no petróleo, a gente consegue então dimensionar essa quantidade de água. E essa emulsão, esse petróleo, é uma emulsão muito estável porque ele contém naturalmente produtos surfactantes naturais como asfaltenos, resinas que promovem a estabilização da água como uma emulsão dentro do petróleo e também aditivos que são adicionados para promover ou para aumentar a eficiência na retirada do petróleo, por exemplo, diminuindo a afinidade com a rocha, enfim, outros mecanismos. Esses produtos todos, eles interagem entre si e acabam formando essa emulsão altamente estável. E aí o objetivo da empresa era que a gente desenvolvesse uma ferramenta capaz de auxiliá-los na escolha desses produtos ou da família ou qual a tendência aumentando a cauda, aumentando a cabeça, o que acontece com a desestabilização, com a estabilidade do sistema sem precisar fazer aquela carga experimental tão elevada que normalmente é feito nesse tipo de estudo. Então, a gente desenvolveu uma ferramenta que foi, na verdade, implementar esse modelo de termodinâmica molecular, incluindo as especificidades dentro do programa computacional com uma interface amigável em Excel para eles poderem utilizar e testar várias condições do sistema de acordo com o interesse deles. Uma outra aplicação desse tipo de modelo e é uma coisa que a gente vem fazendo recentemente no grupo é estudar como que prever o tamanho de micela pode ajudar na síntese sílica mesoporosa. Parece que não tem muito a ver, mas a sílica mesoporosa ela é feita, ela é produzida em laboratório depositando a sílica em torno dessas estruturas arranjadas hexagonalmente de micela cilíndrica. Então, o surfacante é dissolvido em água, ele forma micela cilíndrica, se rearranja de forma hexagonal, a fonte de sílica é adicionada e aí a gente faz uma calcinação ou extração ácida para remover a parte orgânica que é o surfacante fica só com a sílica. Então, o desafio é tentar prever o tamanho de micela e prever também o tamanho de pório e aí direcionar a síntese de acordo com a aplicação desejada para a sílica. Aí, quem teve essa ideia foi, quem ajuda a gente nessa parte é o Marlon que é doutorando que faz doutorado numa área um pouco diferente, mas ele já tinha trabalhado com a parte de síntese de sílica e aí por que não juntar essas duas áreas de pesquisa. E aí a gente já tem alguns resultados que são resultados mais qualitativos porque a gente não tem a parte experimental sendo desenvolvida apenas a parte de modelagem, então a gente pega dados da literatura de raio de poro e compara com raio de micela, então aí como não está aqui na mesma temperatura a gente acaba fazendo uma comparação qualitativa mas mais uma potencialidade do modelo. Aí para finalizar então vou mostrar uma parte de simulação molecular que está sendo desenvolvida no laboratório e aí parte de simulação molecular do professor Frederico Tavares e do professor Charles Abreu que são os líderes nessa parte e aí na parte dos surfactantes a gente tem o Gabriel e o Tiago trabalhando diretamente na obtenção de resultado de simulação molecular para agregação surfactantes e formação de interfaces então aqui só para mostrar alguns casos de estudo deles aqui o sistema água tolueno 80 então a gente consegue observar a formação de incelas e outra aplicação determinação de tensão interfacial aqui o sistema água inoctano butanol que é o que na verdade não é um surfactante mas ele é um tensoativo e aí aqui comparando com o dado experimental de nova interface de simulação experimental dado de simulação de tensão interfacial e dado experimental e o desvio mostrando aí que essa técnica utilizada ela é ela é útil e é eficiente para determinação desse tipo de propriedade aí só mostrando uma simulaçãozinha deles aqui seria observar o comportamento de determinadas moléculas na interface esse primeiro gráfico aqui é a densidade das moléculas da fase então aqui a gente tem inoctano aqui a água então nessa primeira parte a gente tem a densidade é uma específica do inoctano aqui no meio a densidade da água que seria nessa parte aqui e a outra parte é a densidade da fase inoctano novamente aí a gente observa essa região aqui de propriedades difusas uma distribuição de propriedades que é a região interfacial a interface difusa também pode-se observar a orientação das moléculas orientação da água então próximo a uma interface a água se orienta de uma forma próximo a outra interface ela se orienta de outra forma sendo que aqui no meio não tem uma orientação preferencial e aí essa última simulação que é bem bonitinha que são surfactantes nesse caso que é 80 e como que eles se se movimentam nessa interface a gente pode ver ele dobrando aqui a cauda está relacionado com uma ligação dupla do surfactante mas é só para vocês verem o tipo de estudo que pode ser feito com esse tipo de sistema bom e aí o recado é se quer saber mais eu junto com o professor Fred Tavares a gente vai vai oferecer a disciplina de fenômenos interfaciais a princípio nesse horário a princípio no segundo período aí dependendo de como que vão vão andar as coisas com relação à pandemia o próximo seminário também vai ter alguns insights para quem se interessou em usar a simulação molecular como ferramenta de engenharia então a Jéssica que é pós-doc do laboratório que trabalha com simulação molecular ela vai mostrar alguns conceitos básicos de simulação para quem não tem mesmo o conhecimento quer saber como funciona e quer saber se vai funcionar para o seu caso eu aconselho que assista ao seminário da Jéssica e no laboratório a gente tem várias redes sociais sigam-nos nas redes sociais e a minha mensagem final é seja um pensoativo então se possível se não for trabalhar na interface estude tente conectar tente conectar áreas isso é uma uma forma de conseguir aprofundar muito mais o estudo e que a gente também consiga aprender cada vez mais sobre cada cada sistema integre áreas se possível integre grupos de pesquisa a gente tem no programa tantos grupos de pesquisa diferentes trabalhando com sucesso em várias áreas e unir algumas ideias pode ser bastante útil para o crescimento do programa também uma pessoa não só no programa na vida a gente tem já tantos tantas tensões então se não der para ser um surfactante seja pelo menos um álcool que diminua a tensão ali entre pessoas também então essa é a minha mensagem dos agradecimentos e estou disponível para a pergunta Carla excelente parabéns foi ótimo e a interface das coisas tem que ser mantida parafraseando o nosso antigo presidente temos que manter isso então olha só tinha uma pergunta de Graziella tinha uma pergunta de Tuani mas minha mãe respondeu então você está recebendo aqui milhões de parabéns excelente muitos muitos elogios tem tem aqui Daniel que é aluno doutorado da Fluminense e que o seminário foi recomendado então Daniel depois eu preparo sim um certificado de participação para você então Graziella por favor quem quiser fazer perguntas se inscreva aqui no chat e agora Graziella gostaria de fazer uma pergunta será que ela saiu ela queria saber o que era uma dissolvente meu microfone não funciona ela queria saber eu posso responder posso pode então absorvente ele é um sólido que é desenvolvido no sentido de não necessariamente desenvolvido existem absorventes naturais mas é um sólido que que apresenta uma afinidade com algum determinado algum componente que vai ser absorvido então no fundo qualquer sólido eu acho que pode ser um absorvente claro que a eficiência dele vai ser diferente se a gente sintetiza um absorvente a gente sintetiza com características específicas para interagir com o componente que a gente quer remover então ele é capaz de promover a separação de fases na medida que ele absorve ele aproxima da sua superfície apenas o componente com maior afinidade acho que teria teria essa uma resposta obrigada olha tem Cláudio da Inovare que gostaria de fazer uma pergunta pois não Cláudio Cláudio faça a sua pergunta eu acho que ele mandou Oi bom dia Fernando isso você está ouvindo agora? sim estamos ouvindo bom dia Carla parabéns pela apresentação eu tenho uma pergunta com relação a você ter uma solução macosa com surfactante e você querer concentrar o surfactante usando uma coluna de bolhas você já fez algum experimento nessa área você estuda isso? não estudo isso é não não é não nunca passei por essa por esse desafio é porque se você tem uma concentração uma solução aquosa um surfactante e você quer concentrar esse surfactante você usar calor não é bom porque você pode ter destruição térmica você não quer usar outro solvente para contaminar então uma coluna de bolhas seria uma uma solução muito elegante muito limpa vamos dizer assim muito ver mas é um é um fenômeno quer dizer é uma operação unitária que tem pouca literatura disponível aí é a minha pergunta entendi não é uma coisa que a gente estude no nosso laboratório mas não é uma coisa que a gente não pode estudar de repente a gente pode pensar em alguma coisa talvez alguma coisa de multiscoamento multifase como assim precisaria ser sentido na parte de simulação na parte experimental eu acredito que o professor Marcio Nelly que é do grupo também ele seria capaz de responder a sua pergunta de uma forma mais com uma maior carga de experiência Amaro tem uma sugestão aí Ah pronto Amaro Marcio Amaro Marcio atuem Oi bom dia a todos parabéns Carla pela pela apresentação muito clara na verdade me pareceu o comentário feito a pergunta que foi feita me pareceu uma operação do tipo flotação em que se injeta ar ou um outro gás CO2 por exemplo e o sufactante vai absorver na superfície na interface e aí provavelmente vai ser recolhido no topo da coluna era só esse comentário é bom dia é Marcio Nelly falando parabéns Carla gostei muito da sua apresentação você podia repetir a pergunta mais uma vez porque para eu raciocinar sobre elas direitinho que eu não estava assim focado estava no modo passivo ok você pode ter a situação de querer isolar sufactantes naturais por exemplo saponinas você pode fazer uma estação com água acho que ele caiu o método que a Mara falou exatamente como você falou insuflando o ar comprimido e as bolhas vão formando vão subindo pela coluna e você vai separando de um outro canto quer dizer otimizar essa operação essa é a questão assim para sufactante eu nunca vi nenhum trabalho assim de otimização em grande escala normalmente é laboratório a purificação de sufactante é muito difícil porque suponha que você está tentando separar saponina por flotação nada garante que só tem saponina ali que ative superficialmente né 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 o Bernardo Dias no doutorado dele eu conheço o trabalho dele eu fiz da banca dele excelente o trabalho dele nesse caso outros outros compostos são ativos superficialmente né interfacialmente e depois essa purificação de factante é muito difícil justamente porque você não pode usar somente a propriedade interfacial que é que é nossa primeira primeiro passo né o que eu vejo assim para ficar realmente puro as pessoas usarem cromatografia de aquelas colunas grandes né mas eu estou interessado na escala industrial tudo depende da pureza que você quer né eu pediria para a gente retornar aqui a Carla que é um foco depois simula para a gente então simular pois é né já estou aqui então Vitor tem uma pergunta Carla fechando a resposta a essa pergunta se você se a pureza for aceitável votação é bom é obrigado Vitor que gostaria de fazer uma pergunta depois Rafael tá bom olá bom dia muito obrigado pela apresentação viu eu só gostaria de não seria nem bem uma pergunta era só poderia explicar melhor sobre a questão de a missa ela não a formação da missa ela não depender do caminho que ela fizer aquela parte que você falou que só depende da energia se eu não me engano da formação da missa ela só depende do estado de missa final eu queria então a gente a gente sabe que o mecanismo é importante certo mas no caso aqui a gente está fazendo uma análise termodinâmica uma análise de equilíbrio então para a gente só interessa a energia de missalização que é aquele somatório de pode ser qualquer coisa então a energia do estado inicial e do final porque a gente está calculando fazendo um cálculo de termodinâmica é claro que a gente sabe que o mecanismo é importante aí seria uma outra área de estudo seria estudar os mecanismos de interação e como que se dá essa esse caminho de que o surfactante vai migrar qual é a limitação de transferência de massa dentro daquela daquela região interfacial até ela chegar e se acomodar mas no caso aqui a gente está fazendo uma análise para cálculos de equilíbrio então por isso que a gente não precisa desse caminho nesse momento ok obrigado de nada obrigado agora Rafael por favor bom dia professora ótima apresentação eu gostaria de saber como é que se dava a recuperação dos absorventes que você estudou no mestrado e doutorado de mercúrio então no caso do mercúrio existem duas linhas que é uma linha é estudar absorventes regeneráveis e aí a gente tem essa linha carvão ativado outros tipos de absorventes e tem a linha dos absorventes de elevada estabilidade então isso para qualquer para qualquer remoção processo de separação pensando em pensando em processo de separação a gente tem essas duas linhas no caso do mercúrio como ele é um componente altamente tóxico tem uma série de problemas associados a ele cada vez mais a gente precisa de um de processos que não emitam que emitam zero mercúrio esse é o objetivo até tem o projeto da UNEP zero emissões então a gente precisa de absorventes que sejam capazes tanto de remover quanto de estabilizar na sua estrutura então se a gente tiver o absorvente regenerável a gente precisa de um processo posterior que é a estabilização desses absorventes em algum em algum em algum sistema seja encapsulamento ou alguma outra reação para promover a estabilização e aí dar o descarte correto ao resíduo e aí a alternativa é usar um absorvente que seja capaz tanto de remover quanto de estabilizar e aí essa é a alternativa que foi escolhida no nosso no nosso estudo nesse projeto com a Petrobras enfim é tudo todo esse toda essa linha de pesquisa baseada nisso em absorventes com capacidade de remover e estabilizar e aí não tem mais aquele processo adicional de de estabilização Ah sim entendi muito obrigado bom aqui no chat não tem mais perguntas eu não sei se alguém gostaria de fazer mais eu diria que nessa sua frase seja um tenso ativo todo mundo quer ser um tenso ativo agora para não pegar o vírus é pois é peraí deixa eu ver aqui tem João Eduardo só um comentário me lembrou DGNES não sei se vocês conhecem DGNES isso é um grande nome ele terminava a palestra dele com pense grande para estimular o pessoal a estudar polímeros então a Carlota agora foi inspirada por ele nesse final gostei muito valeu valeu eu espero que a inspiração seja proporcional à inspiração DGNES que aí a gente vai ter um Nobel se Deus quiser né Carla bom vamos lá João Eduardo por favor estou com o microfone ruim então ele fez a pergunta para a formulação do modelo termodinâmico foi utilizada a abordagem do GDSS se sim qual foi o modelo que é melhor representou NRTL UNICWAC se não como foi a abordagem então no nosso modelo a gente tem a opção de considerar ideal né que foi aquela 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 modelagem que eu mostrei era essa mais simplificada que a gente considerava na parte de mistura a parte só a parte entrópica e considerando ideal existe já o modelo já está na literatura também o uso de coeficientes de atividade e aí a gente pode utilizar NRTL Margulis e tal a gente não foi a gente não se estendeu nesse 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 estudo a gente utilizou testou Margulis e NRTL foi isso que eu comentei mas no caso a gente percebeu eu não comentei aqui né os detalhes a gente omite porque não dá tempo mas esse sistema ele vai ficando muito complexo essa função otimizada a que eu mostrei era a mais simples mas quando a gente tem micela reversa a gente tem surfactantes não iônicos emulsões com microemulsões com mais componentes o sistema vai ficando cada vez mais complexo as funções de otimização cada vez mais difíceis de serem otimizadas por mínimos locais e tal então a gente viu que era mais vantajoso a gente se preocupar na descrição molecular do surfactante que tinha maior impacto do que estudar fundo ou incluir cada vez mais parâmetros na parte de não idealidade então a gente não se se debruçou muito sobre isso porque a gente precisou optar entre entre as 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 áreas para o estudo mas é um um estudo interessante quem sabe eu coloquei algumas referências na apresentação se vocês precisarem meu e-mail é carlamans que é arroba eq .frj.br se vocês precisarem pode me mandar o e-mail que eu passo toda a literatura básica também que a gente utilizou nessa formulação Agora tem Lucas e depois Cristina Bom dia parabéns pela apresentação Eu gostaria de saber porque quando a gente trabalha com a distorção a gente procura na literatura a gente começa a perceber algumas premissas em relação ao ao tamanho das partículas à porosidade se você nesse no modelo de isotérmio de cinética você baseou nessas premissas ou você utilizou vários modelos com relação ao que melhor se ajustou e se esses modelos de cinética isotérmio que melhor se ajustaram tem uma comparação tem uma correlação com a modelagem lá do das três dimensões que vocês obtiveram Então a gente testou modelos diferentes e aí está na literatura também conforme a gente foi propondo propondo desenvolvendo modelos com base nas informações experimentais a gente foi modificando esse modelo adaptando e isso incluiu modelo de migração para dentro da partícula a parte de transferência de massa de formas diferentes a gente testou isso sim no caso da isoterma esse processo em específico ele tinha uma característica que é o mercúrio ele está presente em quantidades muito pequenas no gás natural foi uma coisa que eu comentei lá no início então a gente utilizou a isoterma de ENG porque para baixa concentração todas as isotermas tendem a ser esse comportamento linear que é dado pela isoterma de ENG então não testamos outras isotermas mas esse é o estudo que a gente desenvolve junto com o professor Amaro e aí eu mostrei ali o aluno de mestrado Felipe e ele possivelmente vai também testar essas diferentes diferentes modelos para o caso lá da desidratação do gás natural mas a gente faz isso bastante aqui no Atom sim e é um estudo bem importante para o entendimento dos mecanismos Ok Cristina agora Oi Carla bom dia parabéns pela apresentação como eu disse antes me esclareceu muita coisa Carla eu estou estou interessada é que você pudesse falar um pouquinho mais não sei se o tempo vai dar mas é sobre essa a emoção de petróleo em água e sobre a interface amigável no Excel tá então na verdade é emoção de água em óleo não é de óleo em água mas isso já muda bastante coisa porque a gente tem a mistela reversa e aí como eu falei ela complica um pouco as coisas a questão do petróleo é outra é outra é um mundo quem trabalha com petróleo sabe que é difícil de caracterizar o petróleo dizer o que tem realmente cada petróleo dependendo da origem vai mudar mesmo que a gente tiver de uma origem só a gente sabe que tem uma variação não sabe descrever bem que modelo que molécula modelo a gente vai usar para descrever essa essa microemulsão mas assim é a o diálogo que a gente teve com a empresa foi foi bem positivo porque eles entendiam esse lado de que a gente também não pode fazer milagre de conseguir descrever um sistema tão complexo quanto ele é na na realidade então a gente precisa de modelos a gente precisa de emoções modelo e aí foi tranquilo esse diálogo com a empresa a parte amigável da interface em Excel é uma interface em Excel a gente escolhia lá o escolhe qual é o produto claro que isso não vai ser válido para infinitos infinitos produtos deles a gente fez isso específico para eles com banco de dados de produtos que eles estavam interessados e testou e usava isso para uma para uma solução modelo deles que a gente combinou com eles também então a interface amigável é só porque todo o cálculo é feito a gente fez em Fortran poderia ser qualquer outro programa e a parte de otimização toda essa é feita uma caixa preta para eles mas a gente disponibilizava o código enfim se eles quiserem modificar em algum momento se não poderia só usar essa interface em Excel escolhendo os produtos tá ok muito obrigada de nada ok Carla eu acho que não tem mais perguntas aqui e também 11 horas 11h então gostaria de agradecer mais uma vez e assim sucesso nacional muita gente de Pernambuco estou conversando aqui com meu conterrâneo e muita participação então é bom porque a gente faz uma divulgação para pessoas de empresas e coordenadores de programas de todo o Brasil então é a possibilidade de a gente difundir o que a gente faz aqui a interface não é só no grupo não a gente pode fazer a interface eu acho que para para o país isso é bastante importante que a gente consegue dialogar eu já estou convidando estou convidando aqui os meninos da graduação lá da UFPE para virem para cá e aí já sabe que tem uma possibilidade de orientação é isso que eu tenho que fazer coordenadora tem que fazer isso tem que ser pensativa está ótimo então muito muito obrigada está cheio de elogios aí e gostaria de avisar que essa live estará disponível no final da tarde porque assim que a gente acabar Júlio que é o o nosso secretário e conhecedor aí de informática ele faz a devida edição e não só não só essa live como as anteriores e também no nosso site tem a propaganda das próximas que vai ser também a próxima de simulação molecular de Jéssica de Jéssica com o Pós-Doc muito bem então muito muito obrigada foi ótimo e eu espero que todo mundo compareça sempre porque a interface tem que ser de todos né obrigada obrigada pela oportunidade desculpa passar um pouco do tempo eu me passei mas é isso você fez a interface com muitas coisas e aí pronto tá bom então bom aqui se desfaz a rede a PQB e um abraço em todos e cuidem-se e Obrigado.